Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa maravilhosa campanha Jogando Hearts of Iron 4, testando novos templates de tanques aqui, galera E galera, vamos continuar nossa campanha? No último episódio, nós resolvemos fazer aqui, né, justamente, demandaram os soldetos aqui pra tentar Pra tentar justamente anexar a Tchecoslováquia aqui, por algum motivo Sabe-se lá, adeus porquê, ele rejeitou, tá bom? Então agora nós vamos ter que passar o carro nesses caras Então o que eu fiz? Eu me posicionei, basicamente, aqui contra esses caras Isso aqui vai ser meio chato, eu sofri atrito infinito aqui e tal Mas tudo bem, a gente derruba o Canadá, depois a gente derruba a Tchecoslováquia aqui Ou o contrário, sei lá O fato é, nós vamos declarar guerra nesses caras agora, tá bom? O que que acontece, galera? Eu tava dando uma olhada, né? Por que que essa guerra vai ser declarada agora? Olha só, o Canadá, quando eu faço aqui Open Country List E eu venho aqui em Major Countries, eu só vejo as Major Nations, certo? Então, por enquanto, das nações que estão nos aliados A única nação Major Nation é o Canadá Ou seja, quando eu capturar ele, ele já vai ser o suficiente, tá bom? Eu deveria estar fazendo um governo de colaboração nele Porque o Canadá é muito chato de capturar Então, inclusive, vamos fazer isso, tá? Esses caras aqui, ó Esses caras aqui, ó Aqui já tá em 60%, né? Que dó! Mas tudo bem Vamos transferir esses caras pra cá, tá bom? Quero que eles venham pra cá E eu quero que esse... Vou deixar um cara aqui, vai Tirar um desses caras aqui Você Eu quero que faça também Spy Network Build Spy Network aqui, tá bom? Porque isso aqui vai me dar uma vantagem tecnológica E, se possível, eu vou fazer governo de colaboração Se não, enfim, é a vida, né? Governo de colaboração um pouquinho caro pra se fazer Olha só Aqui, governo de colaboração, tá vendo? Você precisa de pelo menos 50 pontos De Spy Network Nós já conseguimos fazer isso Na... Na União Soviética Só que eu gostaria de fazer no Canadá Porque o Canadá é bem chato de capturar mesmo, tá? E agora vamos lá Situação de equipamento Tá mal, não tá bem, tá? A gente tá devendo bastante Armored Car Mas, finalmente, a gente tá produzindo mais do que consumindo Por dia, isso é bom, tá bom? Tem muita fábrica dedicada a Armored Car, tá? Não é o ideal O ideal é que você dê muito menos Só que o lado bom É que eu sei que o Armored Car Ele é exclusivo Pras Garrisons Certo, galera? Então, quanto mais Armored Car eu tiver Menor vai ser o meu problema De... De revolta aqui, tá bom? E é isso aqui que tá estourando Nossos equipamentos nesse momento Então, tem isso aí Outra coisa que eu fiz foi Modificar um pouquinho os nossos tanques Porque eu não tinha reparado, galera A gente tinha esquecido de colocar A Light Flame Tank aqui, tá vendo? O Flame Tank aqui Ele não adiciona Tanto quanto ele adiciona Nas unidades comuns, tá? Nas infantarias Ele não adiciona tanto Mas ele ainda adiciona Por exemplo Breakthrough aqui Tá em 227 E ele tava em 213 Ele adiciona alguma coisa Não é maravilhoso, tá? Mas é bom ainda Na minha opinião, tá bom? Então, por isso que a gente Pra utilizar esses caras Eu modifiquei bem esses templates Deixa eu até mostrar Olha só A gente tá com 14 hits aqui de combate 4 Light Tanks 3 infantarias, né? Motorizadas Nossa organização tá em 30 Que é ok, hein? Nós temos 87 HP O que é ok também Não é maravilhoso, mas é ok Nosso Hard Attack é muito alto Eu não acredito que Qualquer Tank vai conseguir segurar a gente, tá? Nosso Breakthrough também É muito alto, tá vendo? 227 É a defesa quando você tá atacando, galera O Breakthrough, tá? Então, é por isso que é importante A gente ter um Breakthrough decente E além disso A gente tem vantagem de movimento Tá vendo? E vantagem de ataque Em pontos bem interessantes E o ponto mais interessante Que a gente tem vantagem de ataque É justamente em rios, tá vendo? Justamente em rios Em colinas O que é maravilhoso Sabe por quê? Olha só aqui, galera Isso aqui, até que não Mas tem alguns lugares aqui Olha aqui O que eu vou mostrar Eu não vou achar nenhum Bom, enfim Esses lugares aqui são colinas, tá? Olha só Colinas Ó, colinas Então, aqui quando já esteja com a Lusováquia A gente já vai ter um belo teste aqui Dos nossos tanques com colinas Problema Eu não estou produzindo equipamento suficiente, né? Mas, iris, o ariris Deixa eu fazer uma pequena modificação aqui agora Antes da gente declarar essa guerra Que é o seguinte Aqui eu quero que a maior parte do meu equipamento agora Vá pra mão do reenforço, tá? Então, por favor Equipamento da mão do reenforço O resto O resto é resto, tá bom? Outra coisa que eu quero fazer É colocar essa divisão aqui de 15W De elite também, tá bom? Isso aqui vai ser importante pra gente Deixa eu esperar Não posso ficar esperando, galera Porque senão as Major Nation vai me dar trabalho Essa questão de Major Nation Eu acho que os tanques aqui são suficientes Pra passar o carro nesses caras Vamos declarar essa guerra aqui Eu não vou chamar aliado nenhum, tá? Deixa eu ativar todos os meus ataques aqui Principalmente os meus tanques Eu quero ativar o ataque Mais forte aqui, perfeito Captular aquilo ali logo Você deixa eu invitar você pra facção Tomara que você assente E você, eu quero Eu gostaria de um pacto e não agressão Mas agora já foi, né? Agora já foi Na verdade, eu posso melhorar minha relação com você Como é que tá a opinião? Ah, tá ok Não preciso melhorar muito, não Ok? E outra coisa que eu quero fazer É justamente chamar somente o Império Britânico aqui Pra nossa guerra, tá bom? Porque assim que o Canadá aceitar A gente vai passar o carro Legal Como esperado, né? A gente tá A Hungria se juntou Se recusou a juntar os aliados Normal Porque eu tinha declarado a guerra Esse cara aqui, ele tá Não, ele não tá forçando o ataque Ele tá tranquilo, então Beleza Acho que isso aqui Em teoria É pra ser rápido, tá? Olha esses tanques, galera Agora Agora sim, tá? Agora sim Agora Estamos fazendo, né? Um belo serviço aqui Um belo serviço, ó Esses caras não podem me perfurar Agora sim, galera Agora a gente tá tendo, né? Uma mosca aqui do que eu esperava Desses tanques desde o início Tá vendo? Então foram vários erros aí Ninguém pode me perfurar do outro lado Então Isso aqui, galera É basicamente assim Tchau, entendeu? Não tem o que a Tchack Oslovakia vai fazer Simplesmente não tem Esse cara tá querendo mandar equipamento Eu aceito Todo restante tá querendo entrar na guerra Eu não aceito É isso Deixa esses caras aí falando Já perfurou aqui uma vez Depois que perfurou uma vez Aí já era Perfurou uma vez Já era Perfurou uma vez Já era Bom Agora é simplesmente Reunir esses caras aqui Em bolsões E fazer o que a gente tem que fazer Olha só A gente vai cortar esses caras Muito rápido, eu acho É, já tá cortando Inclusive, né? É, já cortou Inclusive Ah Tá Pera aí Uma coisa muito errada aqui É É, eu odeio quando isso aqui acontece Não é mais eris ou ariris, né? Vou trazer esses caras até aqui Beleza E daí Isso aqui a gente vai Trazer até aqui Beleza, ok E daí Dessas divisões Deixa eu pegar esses caras Que estão desse lado Eu quero só um exército verde E vocês ficam aqui Tá bom Pra não romper o bom som E vocês vão atacar nessa direção Tranquilo? Tranquilo, né? Ainda bem que a gente ficou de olho aqui Tranquilo, ok Vamos ver como é que tá aqui do outro lado A gente tá avançando aqui, né? Isso aqui vai ser uma porcaria, galera Deixa eu colocar isso aqui Em velocidade máxima Porque Isso aqui vai ser uma porcaria Isso aqui é Isso aqui é perca de equipamento Manpower assim De uma maneira Enorme, tá? A gente precisa de óleo Deixa eu comprar óleo Vou comprar do German East India mesmo 40 pontos de óleo aqui Ops Sorry Preciso de óleo German East India Vou te dar uma fabricazinha Você me dá 40 pontos de óleo Beleza? Beleza Pronto Agora a gente tem combustível aí Legal Então deixa Essa invasão aqui acontecer Chega a Slovakia É uma coitada, né? Os tanques aqui ao redor Assim Não tem Não tem Não tem nem chance Tá bom? Agora sim Os tanques estão fazendo Um belíssimo trabalho, né? Belíssimo trabalho Olha isso É Isso aqui Já 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 capturei os caras Capturei um monte Capturei um monte de equipamento Tá? Um monte de equipamento Maravilhoso Vou dar uma olhada aqui No território ocupado Tranquilo, né? Tranquilo Beleza Deixa esses caras Irem para Para posições dele Tá tranquilo Feito a Tchecoslováquia Aconteceu automático Aqui, né? Ah Salvo engano A gente tá fazendo A gente tá alinhando A Romênia, né? Tá tranquilo Eu gostaria de fazer um pacto De uma agressão com vocês Se possível Tranquilo Ah Como você já tem um pacto Não tem ainda Olha, por que que você não tá? Não tô entendendo O pneu não tá legal Menos 30 Porque eu tenho Corpo Ah Isso faz sentido Então Vou gastar um pouquinho De pontos aqui Vamos clicar Proverador Que condition Não seria ruim Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui pra gente clicar Galera Um segundo Ah, galera Uma coisa que a gente Deveria ter feito É justamente Já ter colocado Alguns desses designs Aqui, ó Tem umas companhias Que geralmente Me dão boas coisas Por exemplo Não research Eu quero no tank design Não pro heavy design Também Da armor hard attack Armor hard attack Não é ruim Porque a gente tem Bastante hard attack Da reliability Soft attack Também é bem interessante Soft attack Um pouco de reliability Interessante E máximo speed E reliability Tá Eu acho Eu acho que a gente vai Com isso aqui Tá Porque dessa forma Ok Aceitou, né Tranquilo Porque dessa forma, galera Nossos tanks Eles vão ficar com mais Hard attack Ainda, né O que é bem Bem, bem Bem, sabe Bem, sabe Tá bom Deixa eu pausar Esse ataque aqui Isso aqui A gente não precisa disso Esses caras treinando Olha esses tanks Uau Maravilhosa Olha esses números Agora sim, galera Agora temos tanques decentes, né Voltando equipamento Na mão desses caras Mas Quando a gente tem aquilo ali Já tá ótimo Tá bom Alinhamos a Romênia Vamos alinhar a Hungria também Você que é um pacto de não agressão Ó Senta Bulgária Tamo junto E agora o problema é aqui, né Esse negócio aqui vai demorar Tipo Insano Pra terminar Vamos fazendo aqui devagarzinho Deixa eu ver como é que tá A nossa força De espionagem neles Abaixo ainda Dezessete por cento A gente precisa bem mais do que isso Pra começar a fazer o governo de colaboração Ainda demora um pouco Vamos continuar aqui olhando Como é que tá Os territórios não ocupados Tá Eu poderia Poderia montar uns cavalinhos E ir pra aquele lugar lá Só pra gente tentar Hum Deixa eu pensar aqui galera O que que daria pra fazer Eu poderia Quantos cavalinhos eu tenho? Só um? Não adianta, né Não é muito pouco Motorizado só tem um também Não ajuda Não é um cavalo Eu tenho dois São de dois tipos aqui Mas eu tenho dois Deixa eu pensar aqui galera Eu tô pensando seriamente Em pegar uma cavalaria aqui Qualquer Bem simples Colocar aqui Pra gente invadir isso aqui Mais rápido Tá Não é má ideia não Deixa eu ver aqui Galera Eu vou ativar um negócio aqui Eu vou ativar isso aqui Motorization Drive Tá vendo? Isso aqui vai me permitir Fazer o seguinte Eu quero Justamente criar uma divisão Vamos criar Uma divisão vazia aqui Eu quero justamente Colocar um batalhão De motorizados Tá bom? Ah, talvez dois Eu vou ter uma organização Bem alta Exatamente É isso aqui que eu quero Que vai ser 4W Motorized Tá bom? Salva aí A gente quer Treinar esses caras rapidinho Tá? Bem rapidinho Deixa eu subir isso aqui E vão ser as divisões Pra gente tomar Vamos pegar aqui Seis divisões dessas Tá bom? Ah, vamos dar Deploy neles aqui O mais rápido possível Vou colocar o máximo De equipamento aqui Deixa esses caras treinando Eu quero treinar esses caras Aqui o mais rápido possível Tá galera? E basicamente Esses caras aqui É pra tomar Ah, ah Canadá rápido Tá? Pra tomar o Canadá rápido Basicamente pra isso Ah, deixa eu Despensar esses caras Olha só De Great Nation Só tá o Canadá Então a gente precisa Simplesmente capitular o Canadá Isso já é o suficiente Ah, eu poderia Vamos chamar esses caras Pra guerra Out of Arms Porque assim eles vão envolver A Austrália aqui Tá vendo? Olha só Envolveram a Austrália E aqui embaixo A gente tem a África do Sul Eu posso chamar Provavelmente ele já vai Ser envolvido aqui, né? O British Empire Tá aqui na guerra Acho que eu não fiz Nenhum outro Vassalo aqui em cima Não Não visto não Talvez você A gente pode chamar você Dá uma pra guerra aí também Acho que está ok Certo? Certo Esses são as nações Que são meus puppets Que estão aqui próximos Perfeito, ok Deixa aqueles caras ali Terminarem Como é uma Eu deveria ter colocado Inclusive só de um Sei lá Daqui a pouco A gente já vai conseguir Dar deploy neles, né? Eu estou em 15% aqui E por dia eles vão Treinar mais ou menos 20% Perfeito, ok Da deploy aí Já tira esses caras Eu vou treinar mais alguns ali Deixa eles treinando Mas o principal É utilizar eles agora Então eu vou pegar eles aqui Vou colocar eles Numa nova divisão Tá? Vou colocar eles Embaixo desse cara Esse cara aqui Eu quero pegar alguém Que tenha muita Isso aqui, ó Muito supply consumption E speed Na verdade speed Seria melhor, inclusive O Guderian tem bastante speed, né? Tá bom O Guderian pode ser Um cara pra cá sim Tá bom? Deixa eu colocar esse cara Como time negro aqui Legal, ok E agora vocês, por favor O que vocês vão fazer? Vamos vir pra cá E vocês vão atacar Justamente Cadê? Aqui tem Vancouver Se não me engano Tem um outro lugar aqui De interesse Aqui em cima Cadê? Ali, pronto A gente tem Vancouver aqui E Edmund Pronto É basicamente isso Let's go Só vai Só vai Pronto Só preciso que esses caras Sejam rápidos Basicamente é isso, tá? Só pra gente conseguir Capitular aqueles caras Ali rapidamente Lá do bom Tá fazendo equipamento, né? Pela quantidade de equipamento De infantaria nesse momento Que a gente tem Contudo Equipamento de suporte A gente tá devendo Light tanks a gente tá No limite ali Flame tanks a gente tá perdendo Tanto faz Armored car pra variar Tá ruim Ah, é a vida, galera Então Deixa eu ver uma coisa Talvez a gente precisasse De mais um pouquinho De equipamento de suporte Tá Eu vou tirar mais Algumas fábricas daqui Pra que a gente tenha Equipamento de infantaria Sobrando nesse momento Certo? Certo Legal Beleza Como é que tá a questão Aqui dos territórios Ocupados? Ah, tá beleza, galera Tá tranquilo, né? Tá maravilhoso isso aqui Melhor impossível Melhor impossível Agora é só a questão De deixar meus caminhõezinhos Chegarem ali E a gente passar o carro Aqui rapidinho E E o caratá já era Né? Seria maravilhoso A gente conseguir fazer O governo de colaboração Isso com certeza seria bom Contudo Eu não acho que a gente Tem a coisa ali O suficiente ainda Recon Legal Deixa aquele cara lá Recon nível 2 É muito bom Porque a gente tá Utilizando o Recon Tá bom? Então deixa os Recon aí Eu poderia Hum Será? Isso aqui também Não interessa muito Eu tô pegando a artilharia Tá tranquilo Talvez É, vou ser Mais poder industrial Aqui pra gente Eu deveria em algum momento Começar a fazer Fazer aviões, galera Aviõezinhos Não seria ruim não Deixa eu colocar ali Na linha de produção Porque senão a gente vai Esquecer, né? Eu vou esquecer Com certeza Eu quero fazer Cadê? Tactical Bomber E eu quero fazer Cadê meus caças? Aqui, Fighters São vocês mesmo, né? Deixa eu só garantir o que é Os caras aqui São os BF109 Na real Tem que fazer o BF109 Ok? Eu tenho que fazer o HE111 Deixa eu ver se eu coloquei certo O HE111 BF109 Ok É, exatamente isso Vamos colocar aqui Os caras Só que eu vou colocar eles por último Quando a gente Não tiver mais nada ali A gente vai fazer esses caras Vou deixar aqui 15 fábricas somente pra você Principalmente de infantaria A gente só vai até aqui E agora todo o restante A gente vai ali, certo? Certo Como é que tá isso aqui? Tá arrumando aí Um monte de coisa Que esses caras vão estragando Daí a vida Vou colocar essas fábricas Lá em cima Importante arrumar elas Antes que elas me deem Dor de cabeça Perfeito, né? Não, ainda não Meu Deus Os caras estragam demais Minhas fábricas Dá pra parar, por favor? Pronto, agora sim Ok Deixa aí, então E agora é só uma questão De realmente De roubar esses caras De uma vez por todas Mais defesa passiva Que é maravilhoso A gente já pegou Rádios portátil Já pegou antipartizã E agora não precisa de mais Nada daqui Basicamente, né? Talvez Segundo Tá, galera Eu não tenho exata certeza Só que eu vou fazer aqui Diplomatic Training Nesse momento Porque eu acho que Diplomatic Training Vai me ajudar No governo de colaboração Eu acho, tá? Eu me lembro que tinha Alguma dessas coisas Que me ajudava Mas eu não me lembro Exatamente qual Deixa eu continuar Pegando aqui Nossa 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 tecnologia Errado Você venha Pra cá Você venha Pra cá Certo? Pronto Agora sim Agora deixa esses caras Irem Deixa eu ver Onde vocês estão Chegando ainda, ok? Deixa eu ver se tem Alguma coisa aqui É, você vai pegar É isso aqui Guerrilha Fight Eu não preciso Você tá tranquilo, né? Você pegou Alguma coisa Logística É maravilhosa, né? Eventualmente A gente pega Infantial Expert Mas Logística Wizard É insano Não dá pra deixar passar Você pega Infantial Expert Você só tá lidando Com infantaria E você pegou Mais uma coisa Nada que nos interesse Tá bom Aliamos a Hungria Maravilhoso Não tem mais nada Que eu queira aqui Talvez Talvez demandar A Eslovênia É, demandar A Eslovênia Não é ruim Vamos fazer isso De uma vez por todas A gente pode Inclusive Invitar você Invita você Pra facção Talvez você aceitou, né? Ó, maldito Ah, não, galera Caramba A gente esqueceu De alinhar A Romênia Ah, a Romênia já tá alinhada Ok, ok, ok Tá tranquilo, então, né? Tá tranquilo, então Daqui a pouco Eu espero Que a Romênia Aceite, então Entrar na nossa Nossa facção, né? Eu espero que sim Ok, ok, ok Deixa isso aí acontecer, então Construção Legal Vamos com Agora A gente pode Vamos pegar isso aqui, vai Vamos começar a pegar aquilo ali Galera Se você Tá ligado No que que acontece Aqui no canal Você sabe Que quando eu trago vocês Pra essa tela Ela quer dizer que vai ter sorteio de jogos Então presta atenção No que que vai aparecer aqui Olha só Bom Qualquer inscrito Tá Qualquer inscrito do canal Você não precisa ser membro Não precisa ser padrinho Não precisa ser nada Qualquer inscrito do canal Que digita a hashtag Segue o Wii Ui Aqui se você for o primeiro Cara a fazer isso Fala comigo lá no Discord Eu vou confirmar aqui Se você fez isso ou não E uma vez que eu Tenha confirmado Eu vou te dar uma lista De 150 jogos Mais ou menos Pra você escolher um Certo? Entre esses jogos Tem Survive Mars Tem Cities Skylines Tem Capital Slab Tem um monte de jogos Muito legal Que eu vivo trazendo aqui pro canal E com certeza vai te interessar Tá bom? Então isso aqui é a promoçãozinha do AK Acontece em vários episódios Não tem um horário certo Não tem episódio certo A questão é que você tem que ficar ligado Tá bom? Qualquer inscrito do canal Hashtag Vai lá Fala comigo no Discord Que eu vou te dar só aqui Tá bom? Links na descrição Ok galera Vamos lá Vamos continuar aqui What? Não meu querido Tá zoando Tá Pega aqui lá E depois você vai pra onde Você tem que Treino diplomático E agora Eu realmente não preciso de mais nada aqui Certo? Certo Ok Acaba fazer governo de colaboração Governo de colaboração costuma demorar Mas Tá bom Ainda não dá É 90 dias pra preparar Tá vendo? Só que Eu acho que isso aqui vai gastar mais de 90 dias Então Ainda assim vale a pena Colocar isso aqui como força total Invadir isso aqui o máximo O mais rápido possível Vai demorar muito a capturar né Com certeza vai Deus do céu O Canadá Isso é muito chato Ai E capturar o Canadá Sempre é chato Galera Não tem muito o que fazer Primeiro que aqui é um atrito infinito E segundo que O território dele é muito vasto Então até você conseguir passar por tudo É muita coisa Por isso que eu fiz questão De trazer os motorizados pra cá Porque Por mais que os motorizados Ainda tenham penalidade Pra andar aqui Eles ainda são bem mais rápidos Então Uma vez que eu furar essa defesa do Canadá A gente consegue fazer uma coisa mais rápida E tem uma outra coisa também Que eu estou com um pouco de recém Que é justamente Os Estados Unidos Entrar na guerra Não gostaria que os Estados Unidos Entrasse na guerra Bom Seria bem 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 ruim Que isso acontecesse Vamos continuar aqui E vamos ver no que que acontece E galera Acabamos de Demandar a Eslovênia E aparentemente a Eslovênia Vai aceitar Bom Enfim A Eslovênia Ah não fez muito sentido Demandar eles Mas tudo bem Já que a gente demandou Demandou né Faint of Yulg Slavia Seria interessante Fazer Vamos fazer isso aqui Você sabe Eles já entram na guerra Aqui também Já passa o carro neles A galera parou de Mandar coisas pra mim Eu posso dar Deployment Mais algumas unidades Dessa Vamos fazer isso Essas unidades aqui Vão ser Inclusive Decentes Até mesmo Pra utilizar Contra Contra União Soviética Uma vez que a gente Começar a Perfurar ela Vai ser interessante Tem que ser Tem que usar no momento Correto né Senão a gente acaba Fazendo caquinha Mudando nossos próprios Carinhas Enfim Mas ainda É uma boa coisa Se fazer aqui Vamos continuar aqui Forçando Aparentemente Tá difícil Passar ali Um pouco a frente Do tempo demais Vamos pegar A polícia militar Nível 2 Já que a gente tá usando É Tão Tão um pouco complicado De passar aqui Você tá no modo Super agressivo Não tem isso A gente já capitulou Cara Eu realmente Tô preocupado Mas tudo bem Aqui eles já não tem mais Unidades O suficiente Aqui pra Conseguir lidar né Então Na verdade Você faça isso Vai Esforço aqui Enquanto a gente Captura Porta aqui Certo Isso aqui acontecer Vem pra cá E pra cá Pegar Na real Vem pra cá Pra cá Vamos fazer Vamos fazer Essa rodinha Beleza Ele Reparou que eu estou Vindo Justamente Rudear o tal Aqui Ó O franginho Bem preocupado Pronto Esse cara aqui Já tá cortado Com sucesso Parar esses caras Aqui Você pode Vir Meu Deus Tem até ali né Você faz isso Na verdade Faz isso Pronto Pra gente capturar Aquele lugar ali Onde ele tira Equipamento Mais um nível De escavação Vamos pegar o próximo Tem porque não pegar Aqui estão sofrendo Um pouquinho Pra ganhar Equipamento Que é ruim Mas pelo menos Agora eu consigo Capturar Quebec aqui Certo Certo Por favor Tente não atacar O cara tá vindo pra cá Ah infelizmente O cara me empurrou né Não, não, não Vem pra cá Crap Não quero que você Ataque ali Seria interessante Atacar nessa direção De novo Isso aqui tá Errado né Vou diminuir Isso aqui um pouquinho Pronto Agora Certo Let's go Galera Vamos aceitar Vamos pegar mais um Pedaço da nossa doutrina Aqui Vamos aceitar esse equipamento Que esses caras estão querendo mandar Não é que ele tá querendo mandar Quem sou eu pra não aceitar né Tá devendo mais Armored Card Do que tudo aqui Mas tudo bem Porque pelo menos Agora a gente tá positivo Tô feliz com isso Equipamento de suporte Que tá sendo Meio complicado Talvez eu tenha que Destinar mais algumas fábricas Lá pra equipamento de suporte Deixa eu ver como é que tá Isso aqui Como é que tá a produção De equipamento de suporte Ainda tá aquecendo as fábricas Mas eu vou colocar um pouco mais lá Já que a gente tem equipamento de infantaria Sobrando Tá vendo Uma das coisas que eu poderia fazer Seria justamente Aumentar aqui na polícia militar Mais um pouquinho De Não armor it É Whatever Tá bom Eu acho que tá bom Do jeito que tá Deixa eu ver quantos trucks eu tenho 1.3 Isso tá tranquilo Isso aqui é uma questão de tempo Só que eu não posso demorar muito Porque eu não quero Tá Seria muito ruim Seria muito ruim Que os Estados Unidos Entrassem do lado dos aliados Seria muito 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 ruim Galera Então por isso que eu também Não posso ficar Onde você tá indo Onde você tá indo Onde você tá vindo fazer Onde você tá vindo pra cá What the fuck Isso explica muita coisa Explica muita coisa Não sei exatamente O que esses caras Estão fazendo ali Mas tudo bem Tá errado Why? Né? Why? Ah Bugária Whatever Eu reconheço Sei lá Devo reconhecer Pegar aquilo ali Meu Deus Por que Por que What? Vem pra cá pô Tá zoando É por causa Dessas linhas Aqui né Olha lá Ele tá falando Que tem divisões Não tem não Vocês podem ficar Todos aqui Todos aqui Pronto Bem como vocês Também podem ficar Todos aqui Certo? Certo Ok Agora eu só preciso Que vocês ataquem Basicamente isso Certo? Meus tanques ali Estão prontos pra Invadir a União Soviética Loucos pra invadir E por enquanto Tem que esperar isso Eu vou Eu vou fazer um pequeno corte Galera Deixa eu avançar aqui Mais um pouquinho Eu vou mostrar As decisões pra vocês Galera Eu vou pegar isso aqui Flex Be Organization Porque isso me dá Mais velocidade E me dá menos perca De organização Quando eu estou movimentando Aquilo ali é bem Insano pra gente Tá? Vou pegar isso aqui Rapidinho Ainda falta muito Pra capturar o Canadá Tá vendo? É muito chato Capturar o Canadá No geral galera Muito, muito, muito chato Mas vamos lá E eu acho que a gente Já tá pronto Pra fazer uma preparação De colaboração Com o Canadá Tá vendo? Vamos fazer isso aqui Eu vou precisar de dois caras Vamos pegar Sei lá Dois caras qualquer aqui Deixa eu ver Pode ser você E o outro cara Não quero que não tá fazendo nada Sério Eu deveria estar fazendo alguma coisa Mas ok Pode ser você também Vamos colocar começar Vamos colocar repetir Prepara aí A gente precisa de bastante equipamento Mas são equipamentos que eu tenho Ou pelo menos que eu consigo Com certa tranquilidade Certo? Certo Eu acho que eu tenho Não, eu não tenho equipamento de suporte Mas a gente consegue Bom Então deixa o equipamento Sustir efeito ali na mão Das operações Eu já coloquei prioridade nas operações Eu acho que agora Vai acontecer rapidinho, né? O que eu quero fazer É dividir isso aqui um pouquinho Perfeito Esses caras continuarem atacando aqui E pessoal Acabei de fazer Fate of Yugoslavia Que é um dos Dos focos nacionais Que a gente pode fazer E nesse momento Eu tenho algumas opções aqui Eu vou tentar anexar ele todo, tá? Anexar Enfim A vida Que não A gente vai Provavelmente tentar fazer isso Deixa eu pegar esse óleo aqui Provavelmente vai ser útil pra mim Vamos tentar Fazer isso E eu acho que agora A gente ganhou Agora não Polícia militar A gente ganhou o Wargo Ok Eles não aceitaram Mas a gente ganhou o Wargo Eu não gostaria De entrar em guerra Contra você Na real Ainda não aceita Ser meu vassalo E esse Wargo Que eu ganhei Vai acabar quando? Vai acabar nunca, né? Então tá tranquilo Ok A gente pode dar uma segurada aí Pode dar uma segurada Hungria Você tá na minha facção? Tá, né? Ok Você ainda não tá, né? Mas eventualmente vai tá Eu acho Eventualmente vai tá Eu acho Presse militar acesso aí Provavelmente vai dar um pouquinho Mais de relação Não muito Ok Vou esperar um pouquinho E depois a gente faz isso Ok, galera Vamos invitar aqui a Romênia Pra nossa facção agora E a gente fica completamente livre Pra invadir a Yugoslávia, né? Essa é a grande verdade Deixa eu trazer minha divisão de tanques pra cá Vamos invadir ela com a divisão de tanques Como que vai dar pra dar uma Uma medida aqui Pra ver se os tanques estão funcionando bem ou não, né, galera? Pera todos aqui, por favor Seria interessante trazer Algumas divisões Talvez Vou arrumar isso aqui Beleza Beleza Quero Esses 12 caras Venham pra cá, por favor Eles podem atacar Nessa direção Certo? Certo Esses caras Venham pra lá E a gente pode declarar guerra Na Yugoslávia Isso aqui vai ser bom Porque a Yugoslávia Provavelmente vai entrar No Nos aliados, né? A gente já tá em guerra Contra os aliados Tô pegando basicamente quase qualquer coisa Lá do bom É que a gente tem evoluído aqui Na nossa árvore de mobile De warfare, tá? Doutrina, perdão Deixa eu pegar esses caras aqui Eu não quero nenhuma dessas divisões Thank you very much E outra vez que eu quero mostrar pra vocês Como é que tá o progresso da guerra Olha só O Canadá tá quase capitulando Quando ele tiver 29% ou menos Ele vai capitular Então tá quase lá Então realmente agora é hora Da gente declarar guerra Contra a Yugoslávia Pra aproveitar a Yugoslávia Entrando aqui Entrando nos aliados E uma vez que a gente Captule esse cara A gente consiga fazer O que a gente tem que fazer Lembrando que De major nations Ainda nenhuma outra nação Dos aliados É major Ou seja Eu só preciso captular O Canadá por enquanto Certo? Vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente vai continuar Nossa campanha Uma coisa que eu não mostrei Pra vocês foi que A União Soviética Declarou guerra à Finlândia Então a guerra aqui Tá acontecendo Vai ser bom Vai ser legal Testar isso aqui Contra a União Soviética Vai ser bem legal Mas enfim É isso Mais pra vocês Comigo Um abraço E até mais Tchau Tchau